Eu tô aqui em Tubarão com o engenheiro Carlos. Vai contar pra gente como é que começa uma obra em Santa Catarina. Primeiro tem que ter uma excelente gestão, que consiga sair de uma dívida de mais de 1 bilhão e apenas dois anos depois já consiga investir mais de 900 milhões em infraestrutura. Tipo a rodovia Gil Medeiros, que vai custar mais de 84 milhões e vai ligar Tubarão à Laguna com pavimentação, ciclovia, drenagem e pontes? Vai tornar realidade aquele antigo sonho de uma alternativa BR-101. Ah, desculpa. O Carnevale de Venezia é uma tradição em Nova Veneza e um dos itens que dá um charme especial aos figurinos é a máscara. E este é um dos pontos altos da festa da gastronomia típica italiana. O Clube de Mães vai ter um baile especial só pra elas. E pra isso as mulheres estão tendo a chance de aprender e colocar em prática ideias pra confeccionar a própria máscara. Eu vou ver se dá, né? Já temos meia venga, mas nós vamos indo. E é desse jeito, com muita diversão. É assim que o Clube de Mães funciona. Os encontros são tradicionais, assim como o Carnaval de Nova Veneza, que é um evento cultural fortíssimo na cidade. As mães, todos os anos, realizam três projetos de artesanato. E a empolgação delas é incrível. Quando a gente lançou o projeto no início do ano, eu estive num coquetel, né, e levei uma máscara e disse pra elas, que tal vocês terem uma dessa pra vocês? Isso bastou. A iniciativa é da prefeitura. E a primeira-dama nos explicou o objetivo do projeto. A nossa ideia é, além de elas ter com elas esse elemento importante, que é a máscara, ter na casa delas, produzido por elas, é tentar inserir elas também nesse evento cultural, que é o Carnaval de Veneza. Os clubes recebem sempre duas artesãs, que são as professoras, além de uma monitora. São um amor, né? Uma melhor do que a outra, né? A Carmen é um desses amores e uma dessas artistas do Carnaval. Inclusive, dando algumas dicas e explicando como funciona a confecção das máscaras. O molde, ele chega assim, a gente recortou o olho pra esse projeto, que é com estilete, é um pouco mais complicado, então a gente recortou o olho. E aí cada mãe recebeu essa base, que transformou ela nesta base. O primeiro passo é esse. Depois as alunas pegam o veludo e forram. A parte de trás também recebe os cuidados. Com as penas, é a chegada do glamour. A pena é o glamour da máscara. Aí coloca assim, ó, outro mais tons de pena, recorta a renda ou flor e faz esse acabamento aqui, ó. Cola a renda e cola as pedrarias também pra dar o acabamento pra ela ficar bonita. Quanto mais pluma, mais pedra, mais glamourosa, mais bonita. Uma, duas, três, quatro, cinco são algumas das máscaras confeccionadas aqui em Nova Veneza. O número passa de 300. Temos plumas, penas, como essas aqui, que dão o charme e o glamour. E vieram diretamente do Rio de Janeiro para brilhantar o carnaval aqui no sul do estado. Muito bom mesmo, porque eu nem imaginava que nós ia conseguir fazer essas coisas lindas, porque elas são lindas. A dona Clea Mara fez pela primeira vez sua máscara. Teve a oportunidade com o projeto. A experiência é maravilhosa, porque a festa, ela é mágica. Eu participo desde o início, participo de todos os carnavais. Sempre me visto com as máscaras. Muitas participantes optam por cores na hora de confeccionar a máscara. Porém, a nossa entrevistada resolveu usar cores nudes. E tudo isso foi com o auxílio da tecnologia. Eu bati foto de todas as penas. Eu vi que essa combinou mais com a minha pele. Espertinha, não é mesmo? A cidade vem valorizando a cultura. Por isso, o projeto nos clubes de mães é tão importante. Foi muito legal essa receptividade, essa aceitação, porque elas podiam acreditar que eu não tenho condição, é algo muito fino, é algo muito chique para eu fazer. E não, elas estão dando, mostrando o quanto elas são talentosas e o quanto isso pode ser apropriado por elas como um artesanato de Nova Veneza. Os preparativos do Carnaval de Veneza estão a todo vapor. Segundo a secretária, o festival vai respeitar e valorizar a cultura italiana. Baile de gala, pré-evento dia 4 de junho, aqui no Palácio das Águas, no Palácio de Leacli. E de 15 a 19 de junho, a festa da gastronomia típica italiana. Em casa italiana, tudo é festa. E as participantes dos clubes de mães já estão se preparando para um baile exclusivo para elas. Inclusive, fizeram até um destile para exibirem suas obras de arte ou máscaras para os leigos. Que espetáculo de encher os olhos, mexendo com o coração da gente quando se fala de Nova Veneza, também com a barriga, né? Porque a gente sabe que a festa da gastronomia nos pega por aí também. ativadas. Nós vamos lá!